A CIDADE ANTIGA Oi, Kahn. Prazer em conhecê-lo. Eu sou o Haley da equipe de resgate de Brumstown. Se precisar de qualquer coisa, é só pedir que eu venho bem na hora. Saia da minha frente. Você é tedioso. Eu sou tedioso? Peraí. Você não pode pichar aqui. Pichar? Parece que não me conhece direito. Eu sou jornalista da famosa revista Viajar é Divertido. E esta aqui é minha assinatura. Muito prazer em conhecê-lo. Eu sou o Polly da equipe de resgate de Brumstown. Equipe de resgate de novo? É. Parece que você já conheceu alguém. Mas você não pode fazer pichação em um monumento da cidade. Já disse que não é pichação? Que frustrante. Olha, este grafite não quer dizer que minha assinatura será uma atração na cidade. Peraí. Onde você vai? Parece que temos mais um encrenqueiro. O quê? O quê? Acampar não é permitido? Olá. Hã? Você é o Campio, jornalista de viagens? Ah, que bom. Finalmente alguém que me reconhece por aqui. Eu sou o Roy, o membro da equipe de resgate de Brumstown. Equipe de resgate? Você parece mais esperto que os outros. Eu gostaria de avisar que estou planejando acampar aqui hoje. Acampar? Eu acho que não vai ser possível. Não é permitido acampar por causa do tempo seco e da possibilidade de incêndio na floresta. Ou você também é igual àquele helicóptero bobo, ao policial ranzinza e a ambulância intrometida. Agora, para piorar as coisas, um caminhão de bombeiro chato. O quê? Esta viagem não está nada divertida por causa da insuportável equipe de resgate que está por todo lado arruinando tudo. Ah, que vilarejo! Eu não vejo ninguém. Tudo bem, vamos começar a acampar. As estrelas, o romance, a terra. Fogueira, fogueira, brilhando quente. Aquecendo e iluminando a noite de outono. Deixando o escuro claro e tudo gostoso e bom. Fogueira, fogueira, brilhando quente. Mas que cheiro é este? Oh, meu Deus! Ai, que quente! Oh, não! O quê? O quê? É disso! O que é isso? Pessoal! Ellie! Onde está o campo? O campo está seguro. Ótimo. Ao trabalho! Essa é uma história e tanto! Camp, não! Volta pra lá! Ah, me ignore! Só algumas coisas! Você vai se machucar! Só mais algumas! Cuidado! Camp, sai daqui! Molly, você está bem? Sim. Eu estou bem. Vamos apagar esse incêndio. Pode deixar o incêndio com a gente. Vamos, pessoal! O violão está todo queimado. Mas eu estou muito feliz que você está bem. Que bom que você está salvo. Há um aviso de furacão para as próximas horas aqui em Brunstown, pessoal. A tempestade pode ser bem grande. Então temos que estar preparados para caso ela realmente venha. Não se preocupe, Jim. Vamos verificar todos os cantos da cidade e ver se está tudo preparado para o pior. Devemos nos preparar para cobrir uma área maior, porque esta é uma emergência. Roy, escute. Patrulhe a costa e o porto. Amber, os subúrbios são seus. Tudo bem. E eu vou cuidar do centro da cidade. E eu? Eu acho melhor você ficar aqui na estação. Em um dia como hoje, voar é muito perigoso. Não precisa se preocupar. Não é um furacão que vai me deixar no chão. Haley, não se lembra da última tempestade? A sua hélice estragou. O vento está muito pior hoje do que no outro dia. É, Haley. Escute a Jim. Ela está certa. Não vou ficar parada enquanto a cidade é atingida por um furacão. Vou provar para vocês que eu sou muito forte. Haley! Haley! Socorro, meu amigo! É o Pouste! Pouste! Haley! O que aconteceu? Eu estava voltando de minha entrega e a ponte desapareceu. É perigoso demais atravessar. Temos que encontrar abrigo. Vamos tentar chegar à cabana da montanha. Certo. Pouste! Qual é o problema? Eu não consigo mais andar. Mas você precisa entrar. Se você ficar aqui, o furacão vai te levar embora. Eu não consigo. Minha bateria acabou. Pouste! Pouste! Acorda! Eu vou precisar de um carregador de emergência. Aguenta firme, Pouste! Ah! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Ai, ai, eu preciso sair daqui. A minha hélice tá quebrada. Jim, Jim, pessoal, por favor, respondam. Eu não consigo voar. Ellie! Polly? Ellie, aguenta firme. Eu já tô chegando aí. Ah, agora eu tô seguro, porque o Polly chegou. Você tá bem? Sim, mas eu não consigo voar. Tudo bem, a gente vai te tirar daqui. Vamos tentar, mas consegue subir nós dois? Com certeza, acredita em mim. Legal. Agora vamos logo. A água tá subindo rápido. Se segura. Tudo bem. Subindo. Alguém, você tá errado? Polly, você tá bem? Eu tô bem. Vamos tentar de novo. Ali, você tá bem? Eu, eu tô bem. E você tá bem? Eu tô ótimo. Vamos tentar mais uma vez. Polly! Só mais um pouco. Quer uma mãozinha? E aí, Roy? Você chegou bem na hora. Puste! Pessoal, eu estou feliz que estejam todos bem. É. Ei, vocês ouviram os boatos que estão falando na cidade sobre o Scooby? Boatos? É. Eu ouvi que ultimamente o Scooby anda por aí e brinca a noite inteira coberto de barro. Scooby, por que um ônibus escolar adulto faria uma coisa estranha assim? Scooby, hoje eu vou descobrir o seu segredo. Por que nada tá acontecendo? Lá vem ele. Uau! A estrada dos espinheiros. Espera um minuto. Esse é o lugar onde aconteciam os pesadelos do Scooby. No meu sonho, eu sempre cruzo a perigosa ponte do Vale da Coruja. Então eu entrava em uma estrada completamente cercada por espinheiros e daí eu acabava no pântano. Espera um minuto, depois vinha o pântano. Scooby! Scooby, para! Para! Scooby, por favor, para! Isso não vai funcionar! Para! Vai, para! Scooby, você tá dormindo? Cai-os! Tchau, tchau. Pai, desculpe. Por favor, acorda. Pai. Eles estão chegando. Temos que resgatar o Scooby antes dele acordar. Tudo bem. Amber, conte até três para que possamos puxá-lo. Tudo bem. Ellie, nos dê um pouco de luz. Tudo bem. Estão todos prontos? Sim. Tudo bem. Atenção no três. Um, dois, três. Força! Força, pessoal! É um pesadelo! É um panda na missão, pessoal! Acalmem-me, Scooby. É um pesadelo! Scooby, acorda! Não é um pesadelo! O quê? Scooby. Não é um pesadelo? Scooby. O que foi? É real. Nós vamos te tirar do pâncano. Eu não entendo. Eu tinha certeza que ele estava sonhando. Scooby, a gente vai te tirar daí, tá bom? Aguenta firme só mais um pouquinho. Tá bom. Obrigado, pessoal. Roy, vamos de novo. Pronto? Puxa. Tudo bem. O quê? Sonambulismo? Mas o que é sonambulismo? Sonambulismo é quando você anda enquanto está dormindo. Ocasionalmente, ocorre com pessoas muito estressadas ou que dormem muito pouco. Ah, eu não posso acreditar. Então, quer dizer que todos os pesadelos que eu tive são reais? É por isso que está com tantos arranhões misteriosos. Então, você não estava dormindo em casa. Você estava andando como sonâmbulo por aí. Você tem alguma ideia de quando isso começou? Bom, isso começou faz uma semana. Naquela manhã, eu acordei atrasado porque o alarme não tocou. Eu corri tanto, as crianças quase se atrasaram para a escola por minha causa. Eu estava correndo para o ponto de ônibus e aí... Depois de um acidente, eu comecei a me preocupar com tudo. Se o alarme tivesse tocado, eu não teria atrasado. E se eu não tivesse atrasado, o acidente não teria acontecido. Acho que os pesadelos começaram nessa época. O que eu devo fazer se eu for sonâmbulo toda noite? Posso afundar no pântano ou até pior, posso me atrasar. Não se preocupe. Sonâmbulismo pode ter cura. É mesmo? É claro. Jogo, 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 jogo. Tudo bem. Vá pegar a bola. Nós vamos te esperar no campo. Tudo bem. Jogo, jogo, jogo. Ah, eu queria levá-lo para um lugar bem distante e largá-lo. Largá-lo? É isso. Mas que ótima ideia. Brunner, eu trouxe a bola. Estamos prontos para jogar? Escuta, Brunner. Você quer jogar um jogo emocionante? Sim. Para fazer isso, precisamos de uma escada. E com isso, o jogo vai ficar muito mais emocionante. Uma escada? Onde eu vou encontrar uma escada? Bem ali. Atrás da casa do Sr. Construtor. Acho que você já é forte o suficiente para trazer a escada sozinho, não é? Sim. Eu sou muito forte. Uhul! Uma escada, 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 escada. Tchau, Brunner. Desculpe. Não posso ficar com você hoje. Olá. Brunner. Aonde você está? É aquele elevador engraçado. Nossa, está subindo. Que legal. Nossa, olha que alto. Brunner! Brunner! O que está acontecendo, Brunner? Você errou de novo. Você está estranho hoje. É, desculpe. Eu vou lançar de novo. Olha, eu preciso dizer. É mais divertido sem o seu primo. Espero que ele esteja bem. Brunner! Aonde você está? Eu não consigo mais, pessoal. Preciso voltar para casa. Mas continuem o jogo. Podem jogar sem mim. Brunner! O que está acontecendo com ele? Ai, Brunner. Espero que nada tenha acontecido com você enquanto estive longe. Não devia tê-lo deixado sozinho. Brunner! Brunner! Agora estou até ouvindo a voz dele. Brunner! O quê? Socorro! Brunner! 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 Rápido! 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 Ellie! Por aqui! Vamos, Roy! Bruni! Polly! Você tá bem? Eu tô. Tô muito orgulhoso. Você foi muito corajoso. Eu vou tirar você daí agora. Tá legal. Ah, então era isso. Vamos nos apressar em sair. Roy! Pode puxar! Tudo bem! Bruni! Você pode ficar tranquilo. Vai ficar bem. Polly! O que foi, Polly? O que foi, Polly? Estamos bem. Ótimo. Segurem-se. Vou puxar vocês. Tudo bem. Bruni, segura firme. A gente vai subir. Tudo bem. Isso não teria acontecido se eu não tivesse deixado ele sozinho. Não se preocupe agora. O Bruni está seguro. Brunner! Aqui! Bruni! Oi! Eu fiquei com tanto medo. Foi tudo culpa minha. Desculpe, Bruni. O que eu quero de presente? O que eu quero de presente? Ah, não consigo pensar em nada. Nossa! Esse pneu é fantástico! Será que posso pedi-lo de presente? Este é um novíssimo pneu de velocidade. O Spooky ficou olhando pra ele e falou que quer comprar. O Spooky disse isso? Veloz. Melhor pneu. Certo. Senhor Wheeler, então embrulhe pra mim, por favor. Ótima escolha. O Spooky vai mesmo gostar, não vai? Bom, então agora eu vou encontrar um presente pra mim. Nossa! Isso é realmente o que eu acho que é. Um conjunto de novas bolas brilhantes. Eu sei de alguém que adoraria. Estas bolas têm o nome do Brunner escrito. Ai, ele vai ficar tão empolgado. Além disso, comprei também um cartão postal pra coleção do Post. Acho que é meu dia de sorte. Ah, não! Eu quase esqueci. Ainda não encontrei meu presente. Melhor procurar logo, antes que escureça. Ah! Não sei o que fazer. Não importa o quanto eu procure, só encontro as coisas que meus amigos querem. Ah, não! Volte aqui! Ah! Peguei. Hã? Ah! Ah! Socorro! Alguém me ajude! Será que o Kleene já escolheu o que quer de presente de aniversário? Acho que vamos descobrir logo. Alguém me ajude! Kleene! Estamos indo! Socorro! Alguém me ajude! Por favor! Ali está ele! Socorro! Kleene! Jim, é uma emergência! O Kleene está pendurado na fonte da ferrovia do... Então, se inscreve no canal... Estou com medo Se segure, Cleanie A equipe de resgate está a caminho Chegaram Roy, arma a escada, rápido Certo Ellie, coloque a corrente de segurança no clínico Amber, você vem comigo Vamos procurar um local para colocar o colchão de segurança Vamos lá Ah, Polly Não tem lugar para colocar o colchão de segurança É, você está certa Aqui também não Eu vou cuidar do resgate daqui, só por segurança Amber, suba e ajude o Roy Tudo bem Oh, eu espero que isso acabe bem Cleanie, não se preocupa Eu vou te ajudar Cleanie, vai, rápido Quase pronto Cleanie Tá tudo bem Rudy, vamos parar de andar por aí Não tem nenhuma estrada de verdade por aqui É verdade, Rudy, eu estou cansado De jeito nenhum Eu vou encontrar um lugar para a gente brincar Podem voltar se quiserem, mas eu não Não entre Aw, o que é aquilo? Uou, vamos lá Uau, fantástico É um pouco assustador Por que está com medo? Não parece uma base secreta de piratas? Não quero base de piratas Vou decorar para parecer um lindo castelo Tá bom De agora em diante, essa será a nossa base secreta A nossa base secreta? Sim, vocês não podem falar para ninguém sobre esse nosso segredo Entenderam? Entendemos Aqui, juro? Eu juro Querido, o papai já vai trabalhar Dá um beijo nele Dá logo um beijo no papai Se cuida, querido Tudo bem Você também se cuida Minnie, eu não quero ter que ficar com isso na minha boca De jeito nenhum Você precisa ser um bebê Agora como se fala? Gugu Dadá Tudo bem, vamos começar por esse lado Parece que tem alguém aqui Ok, vamos começar Silêncio Vamos esperar, irei embora Ah, não O que está acontecendo? Eu devo começar o outro lado? Sim Ok, termine esta parte aqui Senhor construtor, para agora mesmo Broody, o que está fazendo deste lugar perigoso? Mas a Minnie e o Benny estão lá dentro O quê? Minnie, Benny, estão aí dentro? O juramento acabou Digam se está tudo bem Socorro! Precisamos de ajuda Aqui é a Jean da equipe de resgate Ah, senhor construtor O quê? O que o senhor disse? O que foi, Jean? Pessoal, é uma emergência O senhor construtor estava destruindo uma casa E o Minnie e o Benny ficaram presos dentro do prédio O quê? Tudo bem, estamos indo para lá agora Rápido, pessoal Certo! Por favor, ajuda a gente! Esperem, a equipe de resgate vai chegar a qualquer momento Bem, chegaram Onde eles estão? Estão lá dentro Hallie, veja se você consegue entrar na casa Tudo bem A gente assume daqui Todo mundo para trás Muito bem Vamos lá, pessoal Ahá, encontrei Mas a entrada está bloqueada por pilastras Acho que a gente não consegue Tudo bem Continua procurando aí A gente vai achar um caminho Tá Roy, temos que levantar esta parte aqui Para fazer um caminho para você Consegue? Eu vou tentar Tudo bem Enquanto Roy estiver se segurando Eu vou entrar e liberar o caminho Aí a Amber entra e retira as crianças Tudo bem Rápido Amber, agora é a sua vez Você nos salvou Vocês estão bem? Estamos Bom Vamos sair daqui Tenham cuidado Holly, a casa vai desabar Todo mundo para fora Vamos, vamos Rápido, pessoal Holly, sai a bari agora Ah, boa ideia Uau Esse lugar é enorme Então é aqui que eu vou trabalhar? Isso Agora primeiro Você deve organizar as cargas E depois colocar naquela prateleira Então coloque as caixas danificadas ali Tome muito cuidado Com as caixas marcadas como frágil Tudo bem? Ah, tudo bem Entendi Minha cabeça Lift, esta caixa está marcada como frágil Eu disse para tomar muito cuidado com este tipo de carga Tudo bem, Barry Eu sinto muito Parece que ele está tendo dificuldades Finalmente acabei O que? Minha bateria está acabando Isso não é bom E ainda tenho muito para fazer até terminar tudo Lift, Lift É a senhora Bell? Lift, onde você está? Ai, ela vai me mandar embora Ele já foi embora? Não, não Não, não Prontinho Sistema de segurança ativado Senhora Bell, socorro Como eu vou sair daqui? O armazém já está todo fechado Ele já desistiu e foi embora Socorro Lift, é você que está aí dentro Sim Me ajuda, Derrick Me ajuda, Derrick Ei! Terry! Ai, ai, Polly. Acho que alguma coisa aconteceu com o lift e não é nada bom. Ele está trancado no armazém e não está mais respondendo. Não se preocupe, Terry. O lift vai ficar bem. Amber, pode desligar o sistema de segurança? Eu vou tentar. Prontinho, pode. Ótimo. Vamos entrar. Certo. Por aqui. Mas o lift não está se mexendo. Temos que ir rápido. Tudo bem. Lift! Lift! Acorda! Você acordou. Está bem agora? Pessoal, por que está todo mundo aqui? Eu desmaiei no armazém. Entendi. Isso. E o Terry ficou muito preocupado com você. Eu sinto muito, Lift. Eu sei que esse acidente não teria acontecido se eu não fosse tão duro com você. Não mesmo. Isso aconteceu porque eu não fui bem no trabalho. Mas agora eu entendo que esse trabalho não é mesmo pra mim. Isso não é verdade, Lift. Bom, é... O que eu quero dizer? Você tem braços poderosos. Isso mesmo. E como você tem braços tão fortes, você pode fazer um trabalho ótimo carregando a carga. Sim. Então alegre-se. Obrigado, pessoal. Oi, Benny. Tudo bem? Esse catavento é seu? Sim. Eu pensei que havia perdido ele porque o vento levou, mas aí eu encontrei. Isso é legal, não é? Sim. É fantástico. Helly, será que eu posso experimentar só uma vez? Agora? É. Eu queria muito um desses, mas já acabaram. Tá. Pode experimentar ele. Uau! Isso é muito legal! Helly, você deixa eu brincar com o seu catavento só por hoje? O quê? Eu prometo que te devolvo amanhã, tudo bem? Ah... Ai, eu não sei. Tá... Tá bom. Catavento! Onde você está? Ah... Acho que eu perdi. Gira, 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 gira catavento. Hã? Benny! Brody! Onde encontrou isso? Isso? Foi o Helly que me emprestou. Não minta pra mim. A verdade é que você achou o catavento que eu perdi. Não é verdade. O Helly me emprestou o dele por hoje. Não emprestou nada. Este é o meu, eu tenho certeza. Mas eu tô falando a verdade. Ah, é? Então vai encontrar o meu catavento. Certo. Fica aqui e espera. Eu vou encontrá-lo. Eu não acredito que ele achou que eu tava mentindo. Onde será que ele perdeu esse catavento? Ele vai ver. Eu vou encontrar com certeza. Que doença! O que é isso?! Me solta! Socorro! Ai, o que eu vou fazer? Ai, vai me acertar! Socorro! Ele é um grande mentiroso. Eu não acredito em nada. Onde ele foi, aliás? Ah, este... Este é o meu catavento. Parece que ele estava falando a verdade. Alguém me ajude! Ah, não! É o Benny! Ah, o que eu vou fazer? Heli, vai na frente e verifique a situação. Deixa comigo! Heli! Então... É salvo, Penny! Você vai ficar bem! Tá bom! Molly! Rápido! Estamos quase chegando. Pessoal, rápido! Certo! Certo! Parece que tem algo errado com a alavanca. Ali está o problema. Eu não consigo alcançar! Molly, rápido! Aguenta só mais um pouquinho, Heli. Pronto! Heli, está tudo seguro. Ai, conseguimos! Agora é a minha vez! Ainda bem que você está seguro. Obrigado, pessoal! Estamos aqui para ajudar! Faz gira, gira, gira! A gente vai jogar bola. Você quer jogar com a gente? Jogar bola? Vocês não cansam de jogar bola? Cansar de jogar bola? Claro que não! É divertido! Ele está certo! Jogue conosco! Quanto mais gente, melhor! Hoje não! Já estou me divertindo! Eu preciso ir! Não tenho tempo para um jogo de bola bobo! É isso aí! E escutem, deixem essa bola de vocês fora do meu quintal! Não esqueçam! Tudo bem! O Mickey não gosta de jogar bola com a gente! Eu vou ficar um pouco mais! Tchau! Até amanhã! Até amanhã! Ei! Eu estou te vendo! Mickey! Foi sem querer! Não fique bravo! É! Eu não estou bravo! Vem pegar a sua bola! Sério? Espera! Eu vou chutar de volta! Já chega! Tá bom! Você e sua bola não podem entrar aqui! Ah! Se é isso que você quer... Eu não volto mais! Eu não entendo! Primeiro ele não está bravo! E depois ele começa a gritar como um louco! Espero que um milhão de bolas caiam no quintal dele! Ah! 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 E agora o que eu vou fazer? Ah! 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 Eu preciso pegar a bola logo! Ah! 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 O que? Ah! O que? Ah! 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 Não! Ah! Jovem! Escutei alguma coisa? Não! Runner! Como conseguiu entrar aí? Mickey! Por favor, me tira daqui! Espera! Vamos chamar a equipe de resgate. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Encontrei! Polly, a máquina parou! Rápido! Certo, eu vou drenar um cimento. É isso aí! O quê? Está dizendo que ficou tão bravo comigo só porque você não sabe como jogar bola? É, e como não sou bom, eu sinto que nunca poderei jogar bola com vocês. E isso me deixa muito chateado. Entendo. Nossa, e achei que não queria jogar com a gente. Eu me enganei. Desculpa, Brunner. É tudo culpa minha. Tudo porque eu fiquei bravo. Tudo bem. Agora que sabemos, mesmo que não seja tão bom jogando bola, por que não brinca com a gente mesmo assim? A gente vai se divertir. É! Querem jogar futebol no campinho? Rudy! O que foi? Olha só a bagunça que você fez. Você viu? Você espalhou coisas por todos os lados. Nós não temos lugar pra brincar porque você ocupou todo o espaço. Qual é o problema? Eu cheguei mais cedo e brinquei um pouco. Foi só isso. Mas está tudo uma bagunça. Aqui é um lugar pra todos brincarem. Como podemos nos divertir com suas tranqueiras por todo lado? Tá certo. Então o que querem que eu faça? O que você deve fazer? Limpar. Assim. Daqui até aqui é o meu espaço. E você não pode cruzar de agora em diante. Então o meu é daqui até aqui. Bom, então tá bom. Vocês não podem cruzar daqui até aqui. Assim não é justo. O meu vai ficar menor. Então o que você quer que eu faça? Nós demarcamos antes, então pode usar o resto do espaço. Então esse aqui é o meu território. Não atravessa essa linha aqui. Toda essa área é minha. Tudo que cruzar essa linha, então é meu. O quê? Mini, isso é demais. Demais? Isso aqui é bem justo. O que você acha, Beni? Eu concordo com você. Pronto. Nós dois concordamos. Então, Rudy, você não tem escolha. Ah, ah, ah. Ah, que chato. Mini, você não está entediado? Bom, na verdade... Não. Ah! 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 Isso! Veio para o meu território, então é minha. Você disse que essa era a regra. Ah! Tá. Tudo bem. Eu vou para casa. Espera por mim. Ei, por que está invadindo o meu território? E como vamos fazer para ir para casa? Isso é problema de vocês. Existe uma regra aqui. A regra não vale quando vamos para casa. Eu acabei de inventar uma regra nova. É, eu concordo. Então por que criam essas regras? Ei, esperem. Vai embora. Essa metade da estrada é minha. Sai! Tudo bem, então. Essa metade da estrada é minha. E eu dirijo por onde? Você pode ir para o outro lado com a Mini. Vai! Aqui não. Esse é o meu espaço. Sai do meu lado. Eu estou avisando. Então é assim? Tá bom. Olha só. Essa estrada é minha. E ninguém pode passar. Cuidado! Sai na frente! Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, só mais um pouco. Prontinho. Estamos prontos. Polly? Sim, é a sua vez, Roy. Tudo bem. Roy, pode colocá-lo no chão. Tudo bem. Obrigado, pessoal. De nada. Desculpe, você está com grafite em você inteiro. Quem desenhou essas coisas em mim? Corre. O que o Pouke está fazendo aqui? O que é isso? O que você acha, Amber? Parece que foi desenhado pelo Pouke. Além disso, o Pouke o viu por aí com um conjunto de pintura. Parece que sabemos com certeza quem foi. O que o Pouke fez deve ter dado muito trabalho para vocês. E sim, claro. Eu vou conversar com ele sem perder a calma. Até. Por que, por que, seu Pouke? Pouke? Senhor construtor. Você sabe quanto trabalho deu para todos na vila por causa dos seus desenhos? Eu ficarei... Não, 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 não. Não, não, não. Coitado do Pouke. Eu fui um pouco duro com ele. Eu deveria devolver o kit de pintura para tentar deixá-lo melhor. Deve ter fugido. Minha nossa. Pouke! Pouke! Minha nossa. 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 Tchau, tchau. Senhor Contrutor! Polly! Tudo bem, o que aconteceu aqui? Eu fui duro demais com o Polk por causa dos desenhos. E ele deixou esta pintura e desapareceu. Eu não deveria ter sido tão duro com ele. E se alguma coisa ruim acontecer com ele no meio da noite? Não se preocupe, nada vai acontecer. Polly! Olha! É um pouco de tinta. Tem mais aqui. Se seguirmos a trilha de tinta, podemos chegar a um lugar onde o Polk foi. Acho que vamos conseguir achar o Polk. Não se preocupe, espere aqui. Está bem. Aqui! Vamos! Tudo bem! Polk! 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 Eu não vejo mais sinal de tinta. Ah! Shhh! Ouviram isso? Por aqui. Rápido! Uhum! Está tudo agora, não se preocupe. Todo mundo estava muito preocupado porque você sumiu de repente. É, vamos para casa agora, Polk. Polk, está com medo que não deixem mais você desenhar? Olha só, Polk, não é que o senhor construtor não queira que você desenhe. É que ele tem medo que cause problemas para seus amigos da vila. Sim, o senhor construtor está arrependido de ter tirado a sua tinta. Isso mesmo! Então, Polk, não precisa se preocupar em não poder pintar. É, isso aí. Agora, onde eu devo procurar novos amigos? Amigos! Amigos! Eu preciso ver! Opa! Au! Vai continuar fazendo isso comigo? Por que está jogando a bola na minha cara? Mas por que estão brigando? Eu não quero amigos que brigam assim. Vamos fugir! Parem, parem todos onde estão! Rápido, rápido, para dentro! Pessoal, eu vou pegar vocês e... Se não saírem agora mesmo, eu vou derrubar esse lugar inteiro. Não acho que quero amigos assustadores. Ai... Eu não fiz nenhum único amigo. Ei, socorro! Não, o grande é um assustador. Volte aqui, eu preciso da sua ajuda. Não, você é grande e assustador. Ei, eu não sou, não. Mas você estava perseguindo os outros antes, dizendo que pegaria todos. Ah, é porque eu estava brincando com os meus amigos. Eles acham que eu daria um bom vilão. Um bom vilão? Ei, posso saber o seu nome? Meu nome é Max. E você? Bom, meu nome é Lift. Então, como você acabou aí? Bom, é uma longa história, amigo. E ela começa hoje mais cedo. Durante o meu caminho, eu vi uma pedra muito engraçada. E por algum motivo, ela me lembrou do jogo que eu joguei com os meus amigos à tarde. Então, eu decidi ver se eu caberia ali. E percebi que eu não cabia. Acho que você é um cara muito engraçado. Ah, é? Você acha? Que legal. Estou feliz por te conhecer, mas agora você precisa me ajudar. Claro. Espera. Eu vou tirar você daí. Amigo Lift, desculpe, mas não acha que deveria ligar para a equipe de resgate? Certo. A equipe de resgate, porque não pensei ligar para eles. Não saia daí. Eu vou ligar e já volto. A equipe de resgate, não acha que deveria ligar para a equipe de resgate? Max, você está bem? Sim, eu estou bem. Mas eu acho que eu estou preso. Não precisa se preocupar. Você vai ficar bem. Lift, se importa de esperar ali? Claro. Roy, eu quero que você levante esta pedra horizontal. Amber e Ellie tentem fazer esta outra se mover. Certo. Todo mundo pronto? Uhum. Certo. Vamos tentar. Um. Dois. Puxe, pessoal. Segura um pouco mais. Pode deixar. Ellie, puxa mais forte desta vez. Vou tentar. E um. E dois. Puxa. Sai daí. Certo. Foi fantástico. Pronto. Max, prometa que nunca mais vai fazer isto de novo. Sim. Se não fosse o Lift, você poderia ter ficado preso por um bom tempo. É. Eu acho que eu não vou cometer este erro de novo. Obrigado, pessoal. E obrigado, Lift. Eu estou tão feliz de ter ajudado alguém. Polly, eu acho que eu tenho coragem para tentar fazer novos amigos agora. Eu sei que eu não posso saber que tipo de amigos eles serão se não conversar com eles. Isso mesmo. Se você se aproximar com a mente aberta, vai poder fazer todo tipo de amigo que quiser. Olá, Polly. Olá, Ellie. Ei, escutem. Vocês sabem como fazer para parar com o soluço? Está com o soluço? Ei, eu estou... Ai, nossa. Que chato. É pior do que isso. O Clean está com o soluço desde ontem. Nossa, isso é terrível. Polly, podemos fazer alguma coisa? Escutem, os soluços normalmente passam sozinhos. Pode levar um tempinho. Oh, você devia aprender a respiração e contar até 10. Acho que pode funcionar. É, eu lembro de ter ouvido falar disso. Eu vou tentar. Então, tenta segurar a respiração enquanto a gente conta até 10. Tá bom. Um, dois, três, quatro, e cinco, e seis, sete, e oito, e nove, dez. Então, funcionou. Que bom. Prender a respiração não funcionou. Ei, está pior do que antes, Spooky. Ah, que estranho. O Clean precisa de ajuda. Você está certo. Por que os soluços não estão passando? É. Pensei numa coisa. Eu sei como parar os soluços do Clean. Como assim? Cheguem mais. Eu estava pensando no seguinte. A gente podia pegar... Você tem um soluço que tem um cheiro delicioso. Clean, chegue mais perto. Ah, tem que ir longe. Ah, o Clean precisa de ajuda. Sonho! Não parem! Ah, o Clean! Socorro! Me ajudem! Minha nossa, o que vamos fazer? Ah, eu não estou enxergando. Cuidado, Spooky! Ah! Isso é ruim. Melhor ligar para a equipe de resgate. Não é muito ruim. Melhor ligar para a equipe de resgate. O que é isso? Ah! Ah! Não! Que louco! Aguenta firme! Clearing! Isso é nojento! Isso é nojento! Ah! Isso é nojento! Ah! Vai ficar tudo bem. Vamos tirá-lo daqui. Ellie, acho que ele tá preso em alguma coisa. Pode dar uma olhada? Tá. Tem uma coisa aqui! Não! Ai, não! Saiam daqui! Me ajudem! Saiam! O que eu vou fazer agora? Amber, rápido! Desculpa, Spooky. É melhor saírem daí ou vou acabar virando moscas. Tudo bem! Esse é o resgate mais fedorento da história. Por sinal, quando essa área ficou tão poluída? Esse lixo todo deve ter sido trazido pela última chuva. Ah! Ótimo! Agora você tá limpo! Obrigado! Obrigado! De nada! Sinto muito, Clearing. O fantasma não deu certo. Tudo bem! Vocês só estavam tentando... Isto! Oh! Isso são larvas? Oh! Não são apenas larvas! São espécimes muito, muito raras! Eu só parei aqui para poder doá-las para o Museu de Insetos! Muito legal! Bem-vindo de volta! Polly! Pode dar uma olhada mais de perto! Você nunca mais terá chance de ver iguais a este! Não! Hã? 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 Problema, Polly! Bem... Camp, você precisa manter esse aquário bem fechado. Você disse que eram bem raros, né? Então a gente não quer que seus amigos vermes fujam. É, eu acho que o Polly está certo. É bom ter cuidado. Oh! Está certo! Senhorita Belly, tomaria conta disto por um tempo? Eu vou encontrar comida para esses tesouros. Claro! Pode ir! Lift! Pode pegar uma lanterna no escritório? Tudo bem! Onde está a lanterna? Insetos! 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 Lift! O que está acontecendo? Ai, senhora! O escritório está cheio de insetos rastejantes! Eles são nojentos! Mas eles não vão te machucar de dentro do aquário! Ah, bom! Eles não estão no aquário! Eu o derrubei e eles escaparam! O quê? Ah, oi, senhorita Belly! Tem alguma coisa errada? Jim, precisamos de ajuda! Todas as lagartas fugiram! As lagartas fugiram? Se não as encontrarmos logo, o Camp diz que elas provavelmente morrerão! Podem vir nos ajudar, por favor! Sim, é claro! Estaremos aí! Equipe de resgate, por favor! Se preparem para ir para o porto! Tudo bem! Pessoal, esperem! O que foi, Poli? É o seguinte, eu acho que não posso encostar em um inseto porque eu tenho medo deles! Sim, eu achei que era isso! Aham! Se eu for, eu acho que não vou ser de grande ajuda! Eu sinto muito pessoal! Você está errado, Poli! Você é o coração da equipe de resgate! Ninguém consegue pensar melhor em um plano de resgate do que você! É verdade! Nós pegaremos os insetos, mas vamos encontrá-los seguindo o seu plano! Mas eu... Tudo bem então, eu vou confiar em vocês e farei o meu melhor! É isso aí! É isso aí! Haley, pode encontrar as lagartas com o seu computador? Acho que sim. Então escutem o plano. O Haley vai determinar onde as lagartas podem estar e então vamos atraí-las usando lanternas. Uma e duas estão perto do armazém. Três e quatro estão na doca. Cinco está perto dos trigêmeos. E a seis está dentro do compartimento de carga do Carrie. O quê? E a sete está perto do escritório. Eu encontrei todas. Agora é com vocês. Achei. Uou, isso é fantástico, senhorita Belly. Rápido, ela está em mim. Pronto. Finalmente a salvo. Saia, por favor, por favor. Tomara que esteja tudo bem. Polly! Encontraram todas? Ainda não. Não encontramos uma delas, mas acho que está perto. Encontrei. Polly, a lagarta na sua cabeça. O quê? Na minha cabeça. Polly, eu cuido disso. Pode deixar. Pode deixar, Roy. Eu faço. Olá, mocinha. Com licença. Estão todas de volta. Bom trabalho, Polly! Cleaning! Olá, Spooky! Parece que está feliz com alguma coisa. O convite do Keb. Recebeu um também, certo? Deixe-me ver. Em honra ao cidadão mais estiloso de Broomstown, estarei realizando uma festa e gostaria que você participasse. Eu não recebi o meu. Será que está na caixa de correio? Não sei. Vá logo ver. Ele disse que convidaria os amigos próximos. Eu tenho certeza que você é o primeiro da lista. Eu vou ver. O quê? Não tem nada aqui. Ah, talvez tenha caído. Ah, sou o único que não recebeu um convite. É apenas uma pequena festa. É o Keb. Vocês receberam seus convites? Claro que sim. Você acha que o Posse já entregou todos? Por favor, diga não. Por favor. Claro. Todos deveriam ter sido entregues hoje de manhã. Ah, Keb, como pude? Tudo bem. Vou dar mais uma chance para ele. Vou até lá e abrirei minha caixa de correio. Se houver algo ali, eu perdoarei o Keb, esquecerei disso e irei à festa. Bom, acabou para nós dois, Keb. É o fim. Então vai fazer uma festa sem mim? Bom, não vou deixar você se safar com isso. Pode esperar. Vamos ver se consegue chegar em casa agora, Keb. Se não chegar em casa, não vai conseguir fazer sua festa, não é? De onde vieram esses troncos? Ah, tudo bem. Eu vou pelo túnel mesmo. O túnel está fechado pelo resto do dia? Eu preciso ir de algum jeito, mas eu não posso ir por ali. Não consigo ir para casa. Estou preso aqui. Espera, eu posso ir pelo desfiladeiro das garças. É tão alto e cheio de curvas. Gabby, está tendo problemas no seu caminho? Spooky! Harley! Como é difícil te encontrar. Toma. Esse é o convite do Keb? É sim. O poste tentou te entregar ontem. Mas ele não sabia que você havia se mudado para uma nova casa. Oh, isso é ruim, Harley. Preciso de ajuda, porque eu cometi um erro terrível. O que você fez? Ai, eu sei que você estava bravo. Mas isso é muito grave. Precisa me ajudar a encontrar o Keb. Será que ele encontrou outro caminho? Talvez ele tenha usado o desfiladeiro das garças. Lá é perigoso. É, mas se eu conheço o Keb, ele deve ter ido por lá para não se atrasar. Eu vou procurá-lo. Keb, onde você está? Keb! Annie! Roy, Amber, prontos? Prontos! Tudo bem, eu vou quebrar as pedras em torno deste pneu. Fique parado. Tudo bem, puxem agora. Harley! Harley, você está bem? Eu estou bem. Foi por pouco. Spooky, o que está sentindo exatamente? Bom, estou com muito frio e meu corpo está bem quente. Uau! Eu preciso medir a sua temperatura. Não, espere! Na verdade, é como se algo estivesse atrapalhando minha bomba de combustível e está doendo. Que estranho! Me tenho essa tosse. Ah, parece horrível. O que mais está sentindo, Spooky? Bom... Oh, Keb, o que é isso? Trouxe alguma coisa para mim? Ah, isso aqui não é nada demais, não. É só o pneu vermelho novo que você queria. Obrigado. Sou um cara muito sortudo. Acho que estou me sentindo bem melhor. O Spooky, ele praticamente nos colocou para fora. Por que ele fez isso? Achei que ele iria querer que ficássemos com ele. Espera aí. Tá tudo bem. Vocês podem ir. Já foram muito legais vindo aqui me ver. Talvez o Spooky estivesse se fazendo de forte para a gente. Eu me sinto mal por ele. Não tem motivo para ele ficar na casa dele completamente sozinho. Espera aí. Um amigo voltaria na hora. Ele não precisa fingir que é forte para a gente. Eu concordo. Então vamos. Vamos, Spooky, tá tudo bem. Melhor que você, não tem ninguém. O que está acontecendo lá dentro? Vamos, Spooky, pode cantar. Tome a sopa e vá descansar. O quê? Ele não parece nada doente. Parece que ele estava fingindo. Vamos te mostrar, Spooky. Esse foi o melhor plano. Ficar doente foi o truque do ano. Spooky! Eles voltaram lá. Não, espere um pouco. Olha, parece que você piorou, não é? Nunca me senti tão mal. Ah, não, Spooky. Ah, não, Spooky. Nós voltamos. Estávamos tão preocupados com você, por isso ligamos para a Amber e pedimos para ela te levar para o hospital. Ah, hospital não! Ah, acho que ela já está até chegando. Eu vou encontrá-la. Ah, e agora pense rápido. Ah, post! Acho que estou me sentindo melhor. Olha o que consigo fazer. Ora, Spooky, você não precisa ter medo de ir ao hospital. A não ser que esteja bem. Você não está fingindo, né? Ah, não. Estou muito gripado. Entre, Amber. Vamos levá-lo para o hospital agora mesmo. Não, espere. Ei, volte aqui. Seu corpo está muito fraco. Precisa descansar. Tem que ir com a Amber. Eu não vou. Me peguem, se puder. Eu não vou para o hospital. Nós pegamos ele, não é? Sancor! Você ouviu isso? Sancor! Precisamos de ajuda. Não, 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 não. Ellie, vá na frente e avalie a situação. Tudo bem. Amber, quando chegarmos lá, o seu trabalho é fechar o hidrante. Roy e eu vamos cuidar do Spooky. Vamos lá! Vamos nessa. Curar? Não sei se consigo. Spooky! Aguenta firme. A equipe de resgate vai chegar a qualquer momento. É porra! Pode! Oi, me ajuda a puxar rápido. Certo. Pember, por favor, vai logo. Está quase pronto. Obrigado, pessoal. Não, eu não te dei a caixa do Spook. É do Spook? Isso mesmo. Devo ter confundido as caixas porque eram muito parecidas. Olha, eu sinto muito por isso, amigo. Eu acho que não estava prestando atenção. Não se preocupe, isso acontece. É, bom, aquele era o último par de brincos que tinha no estoque. Não, eu não estou preocupado. Tenho certeza de que vai encontrá-los. Polly, você deve saber onde o Spook mora, não é? Mas é claro. Hallie, se importaria de levar os pneus para a estação de resgate, eu vou levar o Sr. Must até a casa do Spook. O quê? As caixas são bem parecidas. É. São mesmo. Tem certeza de que não há mais nada na caixa além do palhaço? Foi o que eu disse. Então, como vou descobrir o que aconteceu com o presente da Minnie? Será que o Sr. Willer confundiu de novo? Eu acho que não. O Sr. Willer só tinha duas caixas como esta. E ele não tem nenhum tipo de brinquedo na loja. Então, essas caixas devem ter sido trocadas de outro jeito. Espera, foi isso. Eu já sei o que aconteceu. Como assim? Bom, tudo começou hoje mais cedo. Spook, tem que olhar por onde anda, sabia? Desculpe, Sr. Construtor. Tá bom. Deve ter sido assim que os pacotes foram trocados. Desculpe, Sr. Must. Tudo bem. Foi um erro honesto, Spook. E agora, Polly? Acha que devemos correr para encontrar o Sr. Construtor? Sim. O quê? O que está dizendo que meu pacote e o pacote do Spook foram trocados e que o pacote do Spook foi trocado com o da Minnie? É isso? Isso. Então, nós pensamos em vir aqui e destrocar os dois pacotes. Desculpe, pessoal, mas o pacote que achei que era meu já está postado no correio. O quê? Eu queria mandar o presente para o meu sobrinho que mora do outro lado do oceano. Eu não sei o que podemos fazer agora. Tenho certeza de que a Minnie está ansiosa esperando a minha volta. Por que você não vai para casa e fica um pouco com a Minnie enquanto eu tento resolver tudo? Você vai ver. A gente vai resolver rapidinho. Polly! Ellie, veja se consegue encontrar a Cici. Vamos nos encontrar com você. Tudo bem. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ali. Sissi! Polly, encontrei a Sissi. Estou enviando as coordenadas. Bom trabalho. Ah, nunca fiquei tão feliz em te ver. Não tenho ideia do que está acontecendo, mas fico feliz em ajudar. Ah, lá estão eles. Gente, entrem aqui. A Sissi disse que irá aguardar até resolvermos tudo. Obrigado, Sissi. Ficamos muito agradecidos. O prazer é meu. Sissi, em qual destes contêineres está o pacote do post? Tenho quase certeza de que está no contêiner vermelho. Hallie, é a sua vez. Vamos ver... Onde pode estar o presente da Minnie? Achei! Este é o da Minnie e este é do Sr. Construtor. Missão cumprida! Finalmente! Por sorte, só cruzamos a metade do oceano para achar a caixa certa. Bom trabalho, equipe. Obrigado, Sissi. Você salvou o dia. Fico feliz por ajudar. Deixa que eu te ajudo. Tudo bem. Eu gostei tanto deles. Muito obrigada por encontrar eles para mim. O robô ajudante da Minnie é tão fofo. Será que ele está funcionando? Hallie? Roy, bom dia. Oi, bom dia. Como vão as coisas? Nada demais. Estou apenas fazendo minha patrulha. E você? Alguma coisa está errada com o meu rotor de cauda. Acho que foi quando eu caí. Eu queria que a Jean desse uma olhada. Boa ideia. Você definitivamente precisa verificar isso. É o meu plano. Ótimo. Eu te vejo mais tarde. Tá. Ai, o projeto! A tinta está começando a burrar. Chame a Jean agora mesmo. Não, espera. Ela vai ficar tão brava. Por favor, não fala nada para ela. Bom, então o que faremos? Eu não sei muito bem. Quer dizer, é claro que eu vou falar para ela. Eu só não quero falar agora. Ai, preciso de mais tempo. Quem fez isso? Quem derrubou o leite no projeto da minha invenção? Ah, não. O projeto está arruinado. Hallie? Foi você. Você sempre acha que fui eu, mas não foi. Então quem poderia ter sido? O Poli estava em patrulha o dia inteiro. E era a vez da Iber cuidar do centro de controle. E sobra o Roy? O quê? Eu não fiz nada. Jean, você sabe. Se fosse um de nós, teríamos te contado na hora. É. Talvez o projeto tenha caído sozinho e derrubado o copo. Não faz sentido. Como o projeto poderia ter caído sozinho? Não, alguém fez isso. Por que tinha que ter sido justa a página da única parte que eu não terminei? Meu robô não serve pra nada sem cérebro. Eu entendo o que aconteceu, mas, bem, não é certo ser desonesto. Sim, eu sei disso. Roy! Hã? Eu não consigo acreditar que você estragou o meu projeto. O quê? Mas, Jean, não fui eu. Eu não fiz nada. Por que você não fala a verdade? Eu tenho uma testemunha bem aqui. Roy, eu te vi na estação de resgate. A Jean ficou muito brava quando eu contei. Eu sinto muito. Tudo bem. Eu estava mesmo na estação de resgate. Ainda assim, não fui eu quem derrubou o leite. Certo, então quem foi? Parem! Eu não aguento mais! Fui eu! E eu estou me sentindo horrível. Eu deveria ter contado na hora. Ai, desculpa. Ellie! Dá pra situação ficar pior? Devia ter falado a verdade. Fiz meus amigos duvidarem um do outro. Fogo! A casa do Spooky está pegando fogo. Preciso salvar meus pneus. Spooky! Spooky, o que aconteceu aqui? Ellie, eu estava montando meus fogos de artifício e algo deu errado. Por favor, não deixe meus pneus queimarem. Não se preocupa com isso agora. A gente tem que sair daqui. Vem por aqui. Spooky! Meus pneus! Eu tenho que sair. Ai, não! E agora? Eu não consigo voar. A minha cabeça dói. Devo ter respirado fumaça demais. Devo ter respirado fumaça demais. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, a estação está funcionando graças à ajuda da Stacy Foi uma grande ideia da Amber criarmos uma fonte alternativa de energia Nossa, que emocionante! Vai ser mais fácil fazer minhas entregas Agora que não preciso mais me preocupar com a bateria baixa Certo, vai ser muito mais fácil agora Mas lembrem-se, esta estação é apenas para emergências Verdade, ela só tem energia para carregar cinco carros antes da carga acabar Então, por favor, só usem se precisarem muito Isso mesmo, é só para ser usada apenas em emergências Tudo bem! Essa estação fica bem no meu quintal Não precisarei mais ir até a Stacy Carga iniciada Por favor, aguarde Carga completa Nossa, e essa aqui é tão mais rápida do que a outra? Ah, então os boatos são verdade Eu posso recarregar aqui ao invés de ir até a Stacy Cleanie, está se sentindo melhor? Sim Conta pra gente o que aconteceu Por que deixou sua bateria baixar desse jeito? Eu fui à nova estação Mas acontece que quando cheguei lá, já não tinha mais energia Hora de tomar minha carga diária completa Ah, o que esses dois estão fazendo aqui? Ah, e aí? Nada Nada, então, estão aqui para recarregar? E se nós estivermos? Ah, ah não! Ah, só o suficiente para mais uma carga? Bem, então, a carga é minha Porque eu cheguei primeiro Não, nós chegamos praticamente juntos Não, não chegamos Eu cheguei muito antes de vocês Além disso, eu estou muito ocupado hoje Garanto que eu estou muito mais ocupado do que vocês dois Deixa pra mim Eu não vou chegar a tempo Eu preciso terminar o meu trabalho no porto Acabei de começar e não quero arrumar encrenca Me desculpe, viu, Lift? Mas eu também tenho um trabalho muito importante para fazer Se eu não fizer esta entrega a tempo Quem sabe o que pode acontecer? Carga iniciada Por favor, aguarde Arca completa Por que fizeram isso? Fizemos isso porque você furou fila Fizemos isso porque você tem um trabalho no porto Nós temos que sair daqui rápido Vamos rápido, Lifty Pessoal, por favor, rápido Estão todos bem? Polly, o carregador vai explodir Zoyun, por ali Está todo mundo bem? Sim, estamos bem Ótimo Então pode desligar a energia, Hallie E pode apagar o fogo, Roy Pode deixar Pronto Brunner, vamos Pare com isso Contornar o lago Também preciso contornar a montanha Isso vai levar mais tempo Vai, Brunner, estamos enferrujando aqui Silêncio Eu não consigo escutar os meus pensamentos Se vão continuar jogando, vão para longe daqui Entenderam? Sim Esses patifes não ajudam em nada O senhor construtor tem sido muito duro com a gente Como ele espera que a gente jogue em silêncio? Você está certo Ele está bravo com a gente por algum motivo Eu sei Não é a primeira vez Ele gritou com a gente todos os dias dessa semana Eu não entendo o que a gente está fazendo de errado Se estivermos errados, estamos Ei, pessoal Como vai, Edu? Olá, Jim O senhor construtor está aqui? Está Mas não vão querer chegar perto dele agora Ele está muito mal-humorado Ei, meninos Estão criando problemas para eles Claro que não Senhor construtor, o senhor está aí? Senhor construtor Você ouviu isso? Senhor construtor? Minha nossa, o que aconteceu com o senhor? Pronto Está tudo preparado Tudo bem Vou lá encontrá-los Não sabia que ele estava doente Coitado do senhor construtor Ele está estressado por causa dos prazos A gente não sabia disso Tenho certeza de que ele ficará bem Ele finalmente passará por um check-up Esperem aqui, tá bom? Claro Obrigado, Jim Como somos cabeçudos É mesmo Vamos limpar tudo por aqui antes que ele volte Vai ser o melhor presente de boas-vindas Que podemos dar ao senhor construtor Essa deve ser a melhor ideia que você já teve Bom Vamos lá, então Vamos lá Certo Certo Ei, watch Olhe por onde anda Poxa Não estou vendo a bola por aqui Ah, ali está Só mais um pouquinho Vamos Ah, não Polk, atrás de você Polk Polk O que está acontecendo? Eu enterrei o Polk com uma avalanche de troncos Polk 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hã? Hallie? O que tá fazendo aqui? Estou feliz que esteja aqui. Tenho uma pergunta pra você. Pergunte. Bom, estava me perguntando. Já viu o Kleene ficar bravo? Por que tá pensando nisso? Bom, acho que é muito estranho. A verdade é que há algum tempo... Hã? E por que seria estranho? Diferente de você, nem todo mundo fica bravo por coisas pequenas. Ah, é? Tem certeza? Ah, por que você fez isso? Viu? Você perdeu a paciência bem rápido. Como o Kleene não fica bravo? Não entendo. Talvez não seja nada demais pra ele. Eu tenho certeza de que ele também ficaria bravo se algo realmente o incomodasse. Está dizendo que ele ficaria bravo se valesse a pena ficar com raiva? Ha, acho que agora entendi. Tchau. Obrigado, Post. Será que eu quero saber no que ele está pensando? Hã? O que aconteceu? Oi, Kleene. Spooky! Aposto que está bravo. Muito bravo. Ele está certo. Você deveria deixar muito claro quando alguém fizer alguma coisa que te incomode. Spooky, pare com isso. Eu sou muito, muito bravo e não gosto do que está fazendo comigo. Ah, você é mentiroso. Não é assim que uma pessoa fica brava. Hã? O que você está fazendo? Olha pra você. Está hilário. Você não está sendo um bom amigo. Eu não aguento mais. Não, agora está bravo de verdade. Eu estou muito bravo e quero que você pare com isso agora. Ai, socorro. Spooky, volte aqui. Eu não vou deixar você escapar dessa vez. Volte aqui, Spooky. Uau, Kleene. Fica assustador quando fica bravo. Spooky, onde você está? Ai, o que eu vou fazer? Eu vou me esconder ali. Ai, socorro. Alguém me ajude. Eu vou me esconder ali. Eu vou me esconder ali. Tá muito escorregadio. Tem certeza que estará bem descendo sozinho? Não se preocupe. Eu vou ficar bem. Me salvei. Me salvei. Spooky, aguenta firme. Isso não está funcionando. Eu estou indo. Você está salvo agora. Eu estou com você, Spooky. Eu estou com você, Spooky. Polly. Polly. Obrigado. Ellie, estamos prontos aqui embaixo. Tudo bem. Roy, pode puxar o Spooky agora. Tudo bem. Estou vivo. Obrigado. Esse peixe se parece muito com o Max. É claro, ele é meu irmãozinho. O nome dele é Mini Max. Mini Max? Este nome é fantástico. Você parece muito empolgado com o seu novo peixe. Eu estou. É por isso que eu não posso jogar bola hoje. Eu tenho que cuidar dele. Tá bom. Então vamos te deixar em paz. Tenha um ótimo dia, Max. Vamos. Até logo. Se cuidem. Mini Max. Agora sim somos só nós dois. Uau! Você é tão fofo! Mini Max. Nadar em círculos não te deixa entediado? Porque eu estou... Max! Rápido! Vem aqui fora! O que está acontecendo? O quê? Vocês vão acampar? Isso mesmo. Encontramos com o Camp. E ele nos convidou para ir à floresta. Ele vai nos mostrar as fotos da viagem dele e depois vamos tocar ukulele. Vamos fazer uma fogueira e tudo mais. Não é fantástico? Você tem que ir. Mas se eu for, quem vai tomar conta do Mini Max? Eu ainda tenho que dar a janta para ele. Não vai levar a noite toda. Depois você volta. Mas será que ele vai ficar bem? É claro. Vai ficar tudo bem. Ah... Olá! Todos aqui? Eu não sabia se deveria vir, mas estou muito feliz agora que estou aqui. Estou me divertindo tanto. Obrigado por me chamar, Camp. Que bom que está se divertindo. Hora de nada, de nada. Vamos desfazer as malas e então poderemos começar a acampar de verdade. É! Acampamento! Haley, sentiu este tremor? Sim, e é um terremoto. Foi exatamente o que eu pensei. O Roy e o Paul estão verificando a situação na cidade. Vamos encerrar o acampamento agora mesmo e ir para uma área segura. Deixa com a gente. Vocês ouviram isso? Sim! O que é remoto pode recomeçar a qualquer momento. É melhor encontrarmos abrigo logo. Tá certo! Vamos! Todo mundo me siga! Olá! Estão aí dentro? Pessoal! Onde foi todo mundo? Não! A água está vazando! Agora... Não está abrindo! Minimux! A porta não está abrindo! Isto não é bom! Vem aí! Sentei outro estúor! Ou... Ah! Hallie, vai! Tudo bem. Pobre Minimax, por favor, fique bem. Senhor construtor? Senhor construtor, o senhor está bem? Calma, estou bem. Mas o peixe não está nada bem. Ele não está se mexendo. Pobre Minimax, não. Espera um minuto, deixa eu pôr um pouco de água nele. Pobre Minimax. Ele ainda não está se mexendo. O que faremos? Pobre Minimax. Esperem, ele se mexeu, eu vi. O quê? Tem certeza? Ela está certa. Olha, Max. O Minimax está bem. Ele está vivo. Pobre Minimax. Hã? Hã? Scooby? Olá, Polly. Scooby, você não pode tirar um cochilo no sol hoje. O senhor Wheeler desmaiou ontem enquanto estava trabalhando. É perigoso. Nossa, mas por quê? Por causa do sol? Isso mesmo. Então, por favor, vá direto para sua casa quando acabar o transporte escolar. Bom, tudo bem. É que eu... Scooby, você prometeu que brincaríamos hoje à tarde depois da escola. É. Estamos tão empolgados. O que aconteceu? Você tem algum problema? É claro que não. Eu vou direto para casa. O quê? Vai cancelar com a gente? Eu não vou cancelar. Eu só vou adiar. O Pony disse que é perigoso ficar na rua com esta temperatura. O que tem de tão perigoso no clima? Minha família sempre vai para a praia quando está calor no verão. Isso mesmo. O quê? Não consegue lidar com o calorzinho? Ah, sim. Eu consigo sim. Fiquem apenas preocupados com vocês dois. Mas você prometeu. Mentiroso. Isso mesmo. Você prometeu. Ai, pessoal. Tudo bem. Tá bom. Eu levo vocês. Sério? Sim. Podem apostar. Uhul! Então, lá vamos! Ah, está muito quente. Scooby. O que foi? Acho que seu ar-condicionado quebrou. Está muito quente aqui. Desculpe. Eu já vou abrir as janelas. Ficou mais quente ainda. Não consigo respirar. Quero sair. É, Scooby. Por favor. Tudo bem. Podem sair. Ela não está me sentindo muito bem. Ai, eu vou vomitar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Esperem aqui. Eu vou chamar a equipe de resgate. Espero que eles possam ajudar. Minha cabeça dói. Minha cabeça. Olha. Noivo. Ah, a equipe de resgate já chegou. Eu preciso voltar para as crianças. Por que estou com tanto sono? Polly, eu estou tão tonta. Não se preocupem, estamos aqui para ajudar. Mas onde está o Scooby? O Scooby foi ligar para vocês, mas ele não voltou. Polly, eu cuidarei das crianças. Você e o Roy encontrem o Scooby. Tudo bem. Pronto, sentem-se aqui na sombra. E bebam água. Eu estou melhor. Eu também. Scooby, pode nos ouvir? Scooby! Polly? Polly, é você? Estou aqui. Eu estou indo. Scooby! Suau! Ali, eu estou vendo. Scooby! Estou tão tonto. Eu não consigo virar. Cuidado! Eu não consigo parar. Eu não consigo virar. Eu não consigo virar. Está tudo bem? Estamos bem. Mas o Scooby está quente demais. Temos que levá-lo para a sombra e resfriá-lo. Tudo bem. Vamos fazer isso. Vamos. Vamos. Estou bem melhor agora. O que é isso? Ah, isso? É uma medalha de boa conduta que ganhei quando era jovem. Uma medalha de boa conduta quer dizer que servia o país, não foi? É isso mesmo. E isso é incrível. Uau! Deve ser muito legal ter uma medalha. Posso ver de perto, por favor? Claro que pode. Uau! Essa é a coisa mais legal. Bom, acho que vou começar a limpar o meu escritório agora. Senhora Belly, espere. Posso ter a honra de ajudá-la com a limpeza? Claro que sim. Acha que pode começar com o armário de arquivos? Cuidado, Lift. Ah, uma concretagem perfeita. Mickey! Mickey, você não viu minha medalha, viu? Desculpe, senhorita Belly. Nenhuma medalha aqui. Bom, mas e agora? Não é uma coisa que eu possa repor. Bom, se não está aqui, acha que alguém pegou? Mas quem faria uma coisa dessas? Ah, não sei. Essa é a coisa mais legal. Lift, tem certeza que não viu minha medalha? Desde ontem, não. Espera, você acha que eu peguei, não é? Bom, eu sei que estava numa das caixas que você moveu. Mas, senhora Belly, nunca pegaria algo que pertence a você sem pedir primeiro. Que tipo de amigo acha que eu sou? Eu nunca faria isso. Isso, eu derrubei a medalha da caixa por acidente. Então a culpa é minha. O que eu faço agora? Onde está? Onde pode estar? Não está aqui. Eu não estou vendo em nenhum outro lugar. Será que é aquilo? De longe parecia. Vamos, Leck, rápido. Abaixa isso, abaixa isso. O que você disse? Sou eu, Lich. Por favor, abaixe o cano. O que eu fiz? O que está pensando? Abaixe ele. Tá bom. Para o outro lado. Eu não consigo me controlar. Algo está errado. Os meus controles estão emperrados. Abaixa isso. Abaixa isso. Adelação passa. A CIDADE NO BRASIL Ellie, vá na frente, veja a situação. Tudo bem. Eu sou muito jovem pra cair de um cano. Segure firme, Leck. É o que estou tentando fazer. Gente, tá chegando. Vai ficar tudo bem, Lift. A ajuda tá chegando. Tudo bem. Ai, ai, aguenta bem. Claro! Eu não aguento mais. Rápido, Polly! Eu tô quase lá. Roy, suba a escada. Pode deixar. Prontinho. Lift, saia. Descendo. Ai, bom trabalho. Bom trabalho, Lift. Metal precioso detectado. Metal precioso detectado. É, a gente encontrou. Aqui está. Minha medalha, Lift. Estava aqui o tempo todo. Eu tô tão aliviada. Muito obrigada. Titã, você é um caminhão enorme. Eu achei que o Terry era o maior caminhão da cidade. Mas acho que o Titã é até maior. Você acha que eu sou grande? Runer, o Terry não está usando a sua carroceria gigante hoje. É só isso. Se ele estivesse, seria maior. Verdade. Do que está falando? É óbvio que o Titã é muito maior. Não é, senhor construtor? Bem... Eles parecem do mesmo tamanho. Hã? Agora, vamos parar com esta conversa inútil e voltar ao trabalho. Sim. Está bem? Tudo bem. Titã! Vamos, amigo. Vamos mostrar pra todos o quanto você é grande. Olha só, eu não tenho tempo pra esses jogos bobos. Então não vê problema se todo mundo achar que o Terry é muito maior do que você. Ah... Bem, eu não gosto de ouvir isso. O quê? Por que o Titã iria comparar o tamanho dele comigo? Nem faz sentido comparar você ao Titã. Toda coisa parece estranha. Será que não tem nada melhor pra fazer? Importa se o Titã for maior do que você? É óbvio que o Titã é muito maior. É... Isso não foi muito legal. Certo. Vamos ver qual é o seu tamanho pra que nunca mais te comparem com o Titã. Tá legal. Mas vamos usar o container. Vamos mostrar pra eles o que é um veículo pesado de verdade. Legal! Mostra pra eles, Terry! Tá pronto, Terry? Bom, eles estão dizendo que eu sou o menor de toda a cidade. Mas é claro que o post é muito menor do que eu. Quer dizer, é difícil não levar pro lado pessoal, né? Só eu acho isso. Ou isso importa pro nosso orgulho como veículos, como profissionais do porto. Ficará tudo bem. Estão todos esperando. Vamos logo! Lift! Espere! O que houve? O meu container. Eu acho que estou preso. O quê? Mas você pode fazer algo pra passar, né? Se abaixar um pouco... Não vai funcionar. Eu esqueci que eu não deveria passar aqui quando estou usando o meu container. Não pode? Hum... O que é tipo o切? Não vou pegar. É mesmo que legal quando eu fiz min 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 min. Tchau, tchau. Ei, meninos, e se esvaziarmos os pneus dele? O Terry não ficaria tão alto. Isso deve nos dar espaço pra trabalhar. Isso deve ser o suficiente pra tirarmos o baú e puxarmos tudo pra fora dali. Você tá certo. Depois enchemos os pneus dele de novo e o Terry sai dirigindo. Parece um ótimo plano. Então Amber e Hallie tirem o ar dos pneus dele, enquanto eu e o Roy tiraremos o baú. Tudo bem. Pronto, Polly. Beleza, agora vamos tentar tirar o baú. Tudo bem. Pronto. Levanta. Agora encha os pneus de novo. Pronto, feito. Ah, obrigado. É, legal. O Terry saiu. Bom, os dois estão prontos? Sim. Vocês têm quase a mesma altura. Só tem uma migalha de diferença. Qual é o tamanho de uma migalha? Amber, não fique nervosa. Sem pressa. Eu tô me sentindo bem até agora. Amber! Amber, você tá bem? Sim, eu tô bem. Eu acho que deveríamos encerrar por hoje. Quer saber? Vão em frente. Vou voltar pra estação de resgate. Gostaria de ficar lá pra praticar. Tudo bem. Ela quer mesmo conseguir essa escalada. Amber, fique em segurança. Obrigada, ficarei. Ah, quando eu vou conseguir escalar esse penhasco até o alto? Então eu percebi o quanto estas árvores estavam tortas e doentes. É, tem razão. Estas árvores não parecem nada bem. Pessoal, encontrei um inseto estranho. Olhem só. Que tipo de inseto é esse? Eu não sei. Mas essa árvore tá com o mesmo problema que a outra. Acha que esse bichinho tem alguma coisa a ver com o que tá acontecendo? É possível, pode ser. Vamos levá-lo para o centro de resgate e investigar. Parece bom. Hallie, dá uma olhada por aí e veja se encontra outras árvores com os mesmos sintomas. Pode deixar. Isso dói. Jim, o que aconteceu? Amber, eu vou te mandar um arquivo de vídeo. Tudo bem. Esse é um inseto perigoso para árvores? Todas as árvores da cidade são doentes por causa dele. Eu acho que estão vindo de algum lugar da floresta da coruja. Seria ótimo se você investigasse. Pode deixar. Tudo limpo aqui. Esse lado também está bem. Eu achei as árvores infectadas. Amber, como está a investigação? Acabei de encontrar um grupo de árvores infectadas aqui na floresta. Vou te mandar a localização. Mas eu gostaria de investigar um pouco mais. Não, 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 não. Vamos lá. Hã? Amber? Eu disse que não ia acreditar. Hã? Amber! Amber! Pessoal! Aí, o que aconteceu, Amber? Bom, enquanto eu estava verificando a floresta, eu caí aqui embaixo e meu transmissor quebrou. Então, não tinha como entrar em contato com vocês sobre a situação urgente que eu achei. Situação urgente? Olhem, eu descobri de onde estão vindo os insetos. Minha nossa! Isso é um grande problema. Mas tem certeza que está bem? Sim, estou. Mas não temos muito tempo. Para salvar a floresta, todos temos que trabalhar para evitar que os insetos se espalhem. Vocês podem ajudar? Pode deixar! Então, qual é o plano de ação, Amber? Ed, acabamos tudo por aqui. Vamos fazer um relatório completo quando voltarmos, tá bom? Gente, espera um pouco só. Como a Amber vai subir até o alto do penhasco? O Paul e eu podemos ajudar a Amber a subir, que tal? Obrigada, Roy, mas tudo bem, eu consigo subir sozinha. Amber, você deveria aceitar ajuda. Sua mão está machucada. Minha mão está bem, eu quero subir sozinha. Tudo bem. Certo, hora de subir. Vamos estar bem aqui. Sim, você vai conseguir, Amber. Obrigada, eu vou tentar. Chegou a hora. O gancho de sustentação parece firme. Boa sorte! Obrigada! Eu consegui! É isso aí, Amber! O gancho de sustentação parece firme. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto